Na busca por uma vida plena e abundante, muitas pessoas se deparam com aparente falta de resposta às suas orações. Surgem questionamentos, dúvidas se instalam e a crença de que o universo não responde se enraíza. No entanto, a verdade reside em compreender e aplicar as leis espirituais precisas e inflexíveis que regem nossa existência. A importância das afirmações no tempo presente Nossa capacidade de aplicar corretamente essas leis à nossa vida é a chave para fazê-las funcionar a nosso favor. As afirmações no tempo presente desempenham um papel crucial nesse processo. Nossas palavras são mais do que simples expressões, são veículos que transmitem nossas intenções ao universo. Quando utilizamos palavras no futuro e nossas orações, como eu terei, sinalizamos inconscientemente ao cosmos que desejamos que nossos desejos se materializem em algum momento no futuro distante. No entanto, o universo existe em um estado perpétuo de presente. Nossas orações devem, portanto, estar alinhadas com essa realidade. A frase eu tenho substitui, eu terei em nossas afirmações, estabelecendo uma conexão imediata com nossos desejos. Com essa sutil mudança na linguagem, somos capazes de vivenciar a alegria e a positividade no momento presente do resultado desejado, mesmo durante situações desafiadoras. A Delicada Arte do Tempo Divino No âmbito da oração e manifestação, um dos conceitos mais intrincados de compreender é a ideia do tempo divino. Requer uma confiança profunda na sabedoria do universo e em sua impecável orquestração de eventos. Ao rezarmos por algo, nossa inclinação humana é esperar resultados imediatos. Podemos nos desanimar quando nossos desejos não se manifestam em nossa própria cronometragem. Entretanto, é essencial reconhecer que o universo opera em seu próprio cronograma, aderindo à lei do tempo divino. Isso não se trata de atrasos arbitrários ou bênçãos retidas, é um testemunho do design intrincado do universo. Cada desejo que abrigamos já está em processo de realização no momento em que entra em nossa consciência. Ao confiarmos no timing divino, nos entregamos à paciência e compreendemos que a orquestração do universo está sempre em nosso melhor interesse. A Lei Fundamental da Crença que Antecede a Visão O princípio de que a crença antecede a visão está no cerne da oração e manifestação eficazes. Somos desafiados a inverter esse paradigma, a entender que acreditar é ver. Em essência, isso nos encoraja a ter uma fé inabalável em nossos desejos antes de testemunharmos sua manifestação física. Essa mudança de perspectiva pode ser um divisor de águas profundo. Ao insistirmos em ver provas tangíveis antes de acreditar, nos colocamos inadvertidamente em uma posição de desapontamento, limitando a capacidade do universo de realizar sua magia. Imagine sua crença como a bússola que guia seus desejos até você. Ao acreditar genuinamente na realização de seus desejos, você estabelece uma direção clara e inabalável para o universo seguir. A abundância financeira como manifestação da mente A abundância, especialmente no campo financeiro, é um conceito que muitas vezes escapa a muitos devido a limitações percebidas. Não é incomum que as pessoas acreditem que sua única fonte de prosperidade financeira seja seu trabalho, levando a uma mentalidade restrita que pode prejudicar seu verdadeiro potencial. No entanto, o universo opera com base na abundância ilimitada. Ele nos oferece um suprimento infinito de recursos, incluindo riqueza. A chave para desbloquear essa riqueza está em fazer a transição de uma mentalidade de escassez para uma de abundância. Para experimentar a liberdade financeira, é necessário abandonar a noção de que o dinheiro é escasso. Assim como o oxigênio, o dinheiro é abundante no mundo. Reconhecer essa verdade fundamental pode ser transformador. A lei da vibração e sua influência na manifestação. A lei da vibração é um princípio fundamental que governa a manifestação de nossos desejos. Opera com base na premissa de que tudo no universo, incluindo nossos pensamentos, sentimentos e intenções, vibra em uma frequência específica. Vibrações semelhantes naturalmente ressoam entre si, enquanto vibrações diferentes se repelem. Compreender e aproveitar o poder da lei da vibração é crucial na arte da oração e manifestação. Quando pedimos ao universo por algo, iniciamos uma frequência vibracional. No entanto, essa frequência não é determinada apenas por nossas palavras, mas é profundamente influenciada por nossas crenças e emoções subjacentes. Se pedimos por um desejo específico, mas abrigamos dúvidas ou emoções negativas em relação a ele, criamos vibrações conflitantes. Essas vibrações conflitantes atuam como um obstáculo, afastando o desejo em vez de atraí-lo para nós. Para aplicar efetivamente a lei da vibração, é essencial alinhar consistentemente nossos pensamentos, emoções e crenças com nossos desejos. Manter uma frequência vibracional elevada é fundamental, como se o desejo já tivesse sido alcançado. Trata-se de incorporar as emoções e a mentalidade associadas ao desejo, não apenas verbalizá-lo. A gratidão como ela entre desejos e universo. O conceito de gratidão é frequentemente subestimado no campo da oração e manifestação. A gratidão atua como uma ponte entre nossos desejos e o universo, multiplicando as bênçãos que entram em nossas vidas. Ao expressarmos gratidão, enviamos um sinal poderoso ao universo, afirmando nossa apreciação pelo que temos e pelo que está por vir. Esse ato de reconhecimento coloca em movimento uma cascata de energia positiva que atrai ainda mais motivos para agradecer. Iniciar cada dia com gratidão pode ser transformador. Ao despertar com o coração cheio de agradecimento, nos alinhamos com um universo abundante. Nossas bênçãos existentes são amplificadas por essa sintonia e somos atraídos por mais bênçãos através dela. Quanto mais expressamos gratidão por cada experiência, positiva ou desafiadora, mais atraímos circunstâncias e oportunidades positivas para nossas vidas. A arte da oração é uma ferramenta poderosa para manifestar nossos desejos. Ao empregar os princípios das afirmações do tempo presente, confiar no timing divino, acreditar antes de vir, abraçar a abundância, compreender a lei da vibração e praticar a gratidão, podemos transformar nossas vidas. Lembre-se, essas leis são precisas e inflexíveis. Elas não fazem distinção, funcionam para qualquer pessoa disposta a adotá-las. Embarque nesta jornada de oração, aplique esses princípios e observe enquanto o universo coloca suas infinitas possibilidades aos seus pés. Gratidão. Namastê. 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 Namastê.